E aí 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 e fala Rodrigão aqui quem está falando é o Július um grande abraço para você tá e essa mensagem custou 50 centavos e aí galera como que vocês estão tranquilo eu sou Rodrigo Veronese bem-vindo mais blog do Rodrigão Oi gente essa minha esposa Alice dá oi para as galera deixa eu ver como é que ficou agora agora dá um hi guys melhor uau tá uma linda olha isso tá uma princesa Alice hoje é forte lá nossa hoje é feriado e ali está ó na chiqueza mano o blogueirinha nata mano coisa mais linda seguinte nós viemos tomar café aqui no iHop é um lugar americano né vamos dizer assim uma rede americana muito forte de café da manhã aqui e vamos ver quanto vai dar conta de três pessoas aqui um lugarzinho top mas antes disso já se inscreveu no canal Rodrigo. Veronese no Instagram Adela. Passos no Instagram ajuda lá gente está tudo aqui na descrição coisa mais simples da vida nós mostramos a nossa rotina para vocês aqui nos Estados Unidos então nós mostramos o lado acessível dos Estados Unidos então dá só morar aqui para nós se inscreve no canal vai no Instagram nos acompanhe para vocês que você vai ter uma enxurrada de dicas né para você que pretende morar aqui nos Estados Unidos viver aqui nos Estados Unidos e nos acompanhar a sua vida né não vidinha então é o seguinte essa rede aqui ó iHop tem em todos os lugares dos Estados Unidos né Massachusetts e aqui a gente come muito e paga um valor acessível demais para o café da manhã né então se você tá vendo para os Estados Unidos Orlando ou Massachusetts quer comer um café típico americano e pagar mais barato é esse lugar aqui tem outros lugares que é mais mais famosinho que não acho que o número de redes eu acho que é o iHop é o mais forte né que tem mais redes né então mas tem outros também só que tipo a conta vai dar sempre uns 20 dólares 25 dólares mais caro que esse aqui é o mais barato café da manhã na minha opinião e é café da manhã americano típico americano isso que eu ia falar você tem lugar aí que você vai no Golden Coral ali que você paga ali e nove dólares com a minha vontade né então aqui é tipo americano mesmo aqui que você senta pegar panqueca molha panqueca então o garçom vem vocês vão ver aí no final a gente vai mostrar o valor da conta para vocês sem mais logo bora para o vídeo E aí 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 chegamos aqui tava bem de boa hein vidinha tava mesmo graças a Deus o que você vai comer eles de manhã e o que que você vai tomar é por Deus o que de maçã vai tomar gente ó aqui é o menuzinho para criança deixa eu mostrar para vocês ó eles não essa folhinha e tem desenho né filha e tem um negócio para ela pintar só que não trouxeram os Krayos ó Krayos ali ó ó o Krayos aí tem isso daqui ó opa gente olha só esse aqui é o número 5 que vem panqueca ovo e bacon tá vendo ó tem aqui um donuts também que vem é mas eu já não queria isso eu já não queria macarrão cheese é vai querer macarrão cheese com é vai querer macarrão cheese eu vou comprar macarrão cheese aí tem isso daqui que é o burgerzinho tá vendo aí é tudo não tá falando o nome aqui né o me fala o preço ah você gosta filha e aí minha vida ai eu tô na dúvida amor gente aqui é muito tipo é bem americanizinho mas é uma rede de café da mãe americana ah ah vai pintando hein filha deixa eu só gravar aqui eu já vejo te ajudo ó cardápio é esse aqui é o nome do restaurante é esse a gente foi perguntando tem todos os lugares dos Estados Unidos na beira da estrada tem todos os estados olha só a que que ele gosta de jogar na panqueca né ó ó a panqueca assim né tem que você pede panqueca eu pego outra coisa para variar aqui ó ó e aí tem esse molinho aqui também a folha para a carne na verdade pimenta sal né porque eu tô em dúvida se eu peço esse olha deixa eu ver como só me dá pra eles aqui ó ó ó ó ó que bonito o que que ele vem aqui, vem é, ovo mexido ele vem bacon cheddar ó, é bonito, hein quanto tá o preço dele aqui, aqui ó 10,69, esse aqui inteirinho e pode pedir dois acompanhamentos não pode? Pode. Olha aqui esse aqui, que lindo cara, lindo né ele tá 10,79 também ele vem canela chocolate esse aqui de limão aí, blueberry hum, parece ser bom também esse tá 10,69 uau, que lindo, Alice gente, desculpa a minha voz de verdade cara, eu sei que eu tô com uma voz esquisitária sei que eu não tô bem, tô doente né, então tá com uma voz estranha tá com uma voz estranha, Alice tá todo mundo com uma voz estranha mas enfim vamos pra cá aqui são tipo um esse aqui é hash brown é uma batata, tá ligado aí fizeram tipo um hamburguinho mas é um pão diferente aqui, ó bacon, vem um monte de coisa também 11,79 730 calorias e vem esse aqui e vem esse aqui também, ó que esse aqui com spice então é apimentado 11,59 tem esse daqui que é vegetariano né, 11,59 também a gente vai mostrar o preço pra vocês depois e aqui é muito gostosinho esse daqui também, ó o clássico 11,39 aí virando aqui, peraí deixa a mulher vir aqui eu vou pedir para você macarra o cheese já viu o café lembrando que o café também é refil, né vida a gente pode tomar o tanto se a gente quiser então, pode tomar o tanto e ela deixa até uma jarrinha de café aqui, ó e uma coisa muito interessante, gente é muito gostoso o café aqui café que é eu só tomo sem açúcar sem creme sem nada e é muito bom muito gostoso lembra muito o café do Brasil deixa eu voltar aqui deixa eu voltar deixa eu voltar é, coloca pra mamãe é, coloca pra mamãe a suquinha aí vai, coloca então tudo isso isso aí deixa eu voltar aqui no menu tem as panquecas, tá as panquecas olha aí é tudo 10,79 também né aí vem com café com blueberry vem um monte de coisa tudo 10,79, tá olha, tem outros aqui também, ó tudo você viu que não passa de 10 conto, não 11 conto, ó 11 tá vendo bacon aí você pode adicionar aqui, ó qualquer tipo de de size que você pode adicionar é 4,49 o bacon aqui o pork sauce tipo uma linguiçinha assim 4,49 também então você pode adicionar qualquer porção aqui junto com o prato que você pedir né tô dizendo se você quiser algo extra aí tem outros aqui, ó tudo o mesmo valor 11,59 aí vem o suco de laranja o pão aí tem o waffles também, ó tem com o chicken aqui, ó 12,99 mas olha o tanto que vem lembrando que você pode pedir acompanhamento, rapaziada é esse aqui que eu vou, ó já vem completinho assim, ó com um valor só ó 12,99 de big steak, ó que é esse daqui 12,79 é, desculpa 12,99 porém ele vem o omelete gigantão recheadão panqueca ou você pode pedir torrada mas o café refil tá mexendo pra mamãe tá mexendo pra mamãe, filha uau aí tem outros vários thank you so much aí tem aqui os combos também, ó breakfast sample que é dois ovos dois bacon strip dois pork sausage tá vendo, ó 12,79 também então é tudo nesse valorzinho vamos ver como vai dar no final mas tem um monte de coisa aqui, ó vendo tem bolo saladas enfim agora vamos pedir, né vida o que você vai pedir eu vou pedir uma coisa diferente hoje o que? ó tem um new crepe combo choice of two fresh berries qual que é aqui o choice enfim vamos pedir depois a gente fala pra galera Alice, para de fazer isso é, eu pedi pra ela pediu? eu pedi o meu vai quatro deles eu tô vendo ela só derramando o negócio ali meu Deus do céu gente, é porque eu amo creme no café aí ela tá colocando são quatro ai, eu acho que eu vou no pra quem for fazer café pra mim é quatro é quatro, né então eu vou pedir o meu agora bem, gente eu vou nesse daqui, ó world famous pancake combo que deve ser isso aqui, ó que já vem com panqueca também você vai pedir o que? esse vem a panqueca, né acho que eu vou pedir esse combo de crepes então tá vamos ver qual que vai ser mais bonito rapaziada, tem lugares que é mais americano mesmo pra você tomar café meu pai meu pai não gosta de leite o que que é, Alice? meu pai não gosta de leite lembra que no começo a gente apanhava de medo de vir aqui falar inglês? não sabia nada e aí, por exemplo ela perguntou se o ovo a gente queria também como que a gente queria o ovo? a gente pensa que o well done é só pra carne, né? e não é pode ser pro ovo também não, mas é igual eu falo pra vocês inglês e sobrevivência tá aqui na descrição é algo que a escola não te ensina não adianta o inglês e sobrevivência é um curso que eu criei eu coloco as câmeras aqui eu mostro essa situação pra vocês então se você quiser investir no teu inglês que é coisa mais barata do mundo menos de 300 reais é o curso do inglês e sobrevivência aqui na descrição você consegue comprar então não perca tempo pare de passar dificuldade pedir pros outros tá fazendo mímica pros outros entender o inglês e sobrevivência eu te ensino tudo comprando fazendo resolvendo tudo sozinho sem precisar de ajuda de ninguém pra você que não tem inglês inglês muito básico demais o inglês e sobrevivência mostra o que realmente você usa aqui nos Estados Unidos e logo logo vai vir o inglês e sobrevivência 2 então é importantíssimo você adquirir um porque senão ele vai acabar e você tá ligado então quer passar dificuldade o inglês e sobrevivência misericórdia dá até vergonha essa família come tanto essa aqui é o da Alice é o macarrão macarrãozinho com queijo só quero ver esse é o macarrão de cheese é a primeira vez que ela pede, gente é não, mas ela gosta de macarrão de cheese é, ela gosta mas aqui é a primeira vez é, Alice bobice aqui que tem a sada daqui gosta não sei porquê essa daqui gosta de umas coisas que não tem nada a ver olha, mostra a diferença do meu ouro pro seu porque o meu é well done e o do Rodrigo é o meu é medium o meu é mole, gema mole aí a panquequinha amor, eles diminuíram a panqueca, hein diminuíram era maior que isso aqui, ó aí fizeram aqui uma manteiga fizeram aqui a panqueca olha, tá bonito esse doce aqui hum, dá, eles são sujeitinhos não quer não, filho o dela é de caixinha esse aqui é o não, o meu mesmo que o seu só que o dela a diferença bacon, ovos e o rash brown gente, eu tenho uma fissura por isso daqui, ó rash brown eu amo isso gente, ela ama isso aqui isso aqui é uma batata frita tá vendo? batata e olha aqui o que que vem no meu como bacon, dois ovos no meu veio o crepe dele veio o crepe e da Alice veio a frutinha aqui, ó tá bonito, hein olha vamos lá então, né pôr uma manteiguinha aqui, né eu gosto da fruta eu sou mais a manteiguinha do que aquele negócio doce ali, ó uma fruta agora hã? olha isso, vou comer uma fruta vai aí, vida eu sou mais manteiguinha na panqueca do que aquele negócio doce que você gosta, ó eu gosto do negócio doce saudável ele nem come a panqueca a gente toda não aguenta você quer pegar uma panqueca depois? hã? aí você põe aquele bagulho lá hã? e aí, amor? olha o que você achou? uma delícia bom? eu não quero ver esse cheiro tem queijo? tem queijo dentro? tá parecendo queijo nossa, mas é muito bom é doce bom? essa manhã come também, bicho ó hã? hã? parece queijo não gente, é uma delícia parece ser um creme um creme um creme de sonho hã? um creme de sonho eu vou pagar ah, que delícia quarenta dólares e cinquenta e sete tudo isso nós comemos olha aqui vai pagar a conta quarenta dólares lindos quarentão graças a deus olha aqui Jesus a próxima vez ela vai no outro ela vai no Crocabore lá lá no sushi eu te levo, tá? você faz tá bom é? vai cá, né? bom, então o vídeo foi esse foi muito bom comemos muito estamos cheios demais meu deus olha aqui o que a minha mãe começou meu deus do céu a gente acabou de passar na lojinha né Alice? nossa pijama das princesas que coisa linda oh my god so beautiful Alice uau o vídeo de todos os dias aqui nesse canal espero que vocês tenham gostado é um vídeo simples mas cheio de dicas como sempre, né? pensou em comer um café típico americano? não tenha medo vem pra cá e deixe que vocês vão gostar até o próximo vídeo com vocês fui fui fui